É possível correr com a artrose nos dois joelhos? É possível, mas depende de que tipo e de qual nível de artrose estamos falando aqui. Se está no início, se já está no processo mais avançado, como é que é o seu caso. Por que é interessante que você saiba nisso? O interessante é que você tenha noção de qual grau, para você saber como está a sua situação. E você aos poucos pode ir aplicando o esforço, vai vendo como é que está a amplitude do seu joelho, como é que está o fortalecimento da sua perna para você diminuir o estresse na articulação. E para você se movimentar. Porque que a nanoartrose não é um atestado de morte, de que você parei, não vou mais viver, não posso mais me movimentar, daqui para o final agora é só esperar a morte vir. Eu não posso mais andar, não posso mais caminhar. A corrida faz parte do movimento natural do corpo humano. Se você aplicar ela de maneira menos estressante para o corpo, porque é o que eu venho falando já há algum tempo, existe uma maneira menos estressante para você aplicar esse movimento no seu corpo, é possível de você conseguir encaixar a corrida, sem maiores dores e sem maiores danos ao seu organismo. Mas a depender da maneira como você corre, você pode gerar um estresse muito grande e piorar muito o caso da sua artrose. Então você tem que primeiro ter uma noção de como você está o grau da sua artrose, como está o grau da sua lesão, desse problema que você tem. E outra é analisar a sua corrida, se existe uma maneira de você correr de uma forma mais eficiente. Se você já está correndo de uma forma muito eficiente, e mesmo assim ainda sente dor, aí eu diria que realmente é o fim da linha para você correr, você usou o seu joelhinho, você desgastou muito ele, você usou e abusou. Então é melhor mudar de esporte. Mas eu acredito que sempre há um espaço, melhorando a técnica e fortalecendo o seu corpo, que você possa correr por muito tempo ainda. Faça o teste, experimente. Vá aos poucos, gradativamente evoluindo no volume da sua corrida. Depois vai trabalhando um pouquinho mais a intensidade, para você encaixar no movimento e vai sentindo como o seu corpo está respondendo. Nunca deixando de descuidar do fortalecimento, do descanso, para que você possa evoluir bem na corrida. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti